O terrível dia do Senhor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Zacarias. Hoje Zacarias capítulo 5, mas antes é necessário que eu faça três pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, o desejo do nosso coração é que você venha aceitar o desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Aceite, porque certamente será algo abençoado na sua vida. Você vai ser enriquecido com a palavra do Senhor. Terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E com isso, o desejo do nosso coração é que você ache um tempo para poder participar de pelo menos um dos estudos, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento das Escrituras e conheça o mais conhecimento do Senhor. Depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Zacarias, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, que diz Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voando que voava. O anjo me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um pergaminho voando com nove metros de comprimento por quatro e meio de largura. Então ele me disse, nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme esta maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos. Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Agora nós vemos uma palavra de juízo de Deus sobre a vida das pessoas que roubam e que juram falsamente. Uma palavra de juízo da parte de Deus e como a gente sempre pede, necessário que você leia todo o capítulo para você poder entender por que que nós pensamos essa parte aqui do capítulo. E nesse caso a gente percebe uma palavra de juízo mas de um juízo vindouro. quando nós lemos os comentários dos intérpretes do texto bíblico eles vão sugerir que essa passagem tem muito a ver com a passagem lá de Apocalipse capítulo 6 do versículo 12 ao 17 eu quero ler essa passagem com vocês diz o seguinte Observei quando ele abriu uma bola, um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos todos escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre rochas das montanhas eles gritavam e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar fiz esse paralelo como disse a partir de comentários bíblicos fazendo um link de Zacarias capítulo 5 versículo 1 a 4 com Apocalipse capítulo 6 versículo 12 ao versículo 17 nós vamos perceber algo em comum que é esse pergaminho que fala aqui em Apocalipse capítulo 6 versículo 14 também descrito logo no versículo 1 do capítulo 5 de Zacarias portanto é um juízo vindouro e talvez algo que aqui em Apocalipse fala e talvez você nunca leu que está aqui no versículo 16 falando da ira do cordeiro a ira do cordeiro portanto trata-se do dia do juízo o dia em que o senhor vai trazer a sua ira e como disse aqui em Apocalipse tanto para escravos quanto para livres tanto para as pessoas ricas né generais que vai falar aqui vai detalhar várias características das pessoas mas principalmente que não não haverá distinção entre as pessoas independente de classe social independente de credo independente de etnia independente de qualquer coisa o juízo virá para todos nesse dia todos aqueles que não foram justificados pelo cordeiro o cordeiro que justifica é o mesmo cordeiro que no texto de Apocalipse fala da ira do cordeiro portanto quando nós lemos essa passagem de Zacarias Zacarias está tratando de dois públicos primeiro um público que é ladrão e ele fala como está escrito lá no versículo 4 assim declara o senhor dos exércitos eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão primeira pessoa e na casa do que jura falsamente pelo meu nome ele ficará ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos é uma destruição total palavra de juízo como falei aqui a respeito de Apocalipse portanto essa esse trecho do capítulo 5 aqui de Zacarias está trazendo uma palavra de juízo apontando lá para o juízo final lá para o dia da segunda vinda de Cristo o dia da segunda vinda de Cristo é o dia da vinda de juízo é assim que as escrituras vão nos mostrando e apontando já falei aqui em estudos de outros livros que existem quatro grandes visões escatológicas amilenismo pré-milenismo histórico pré-milenismo dispensacionalista e pós-milenismo então é necessário estudarmos essas visões para que a gente venha compreender melhor a palavra do Senhor e apontar para um dia de juízo o mundo precisa saber que esse dia de juízo vem o dia do juízo do Senhor ele vem e vai ser algo duro para aquelas pessoas que não foram justificadas pelo Cordeiro porque por quem não tem a marca de Deus o selo de Deus que é o Espírito Santo ainda é tempo de arrependimento daí essa nossa essa nossa palavra de hoje eu não sei qual a sua crença você que está ouvindo nesse momento mas talvez você é uma pessoa agnóstica é uma pessoa que é um descrente que não crê na palavra do Senhor e é necessário trazer essa palavra de conhecimento de que o juízo do Senhor virá e esse juízo vai alcançar todas as pessoas exceto aquelas que foram marcadas pelo Senhor seladas por ele seladas com o Espírito Santo essa palavra é para você também que talvez anda afastado dos caminhos do Senhor é tempo de se reconciliar com ele é tempo de voltar porque o juízo está próximo nós não sabemos quando vai acontecer mas Jesus fala lá no Evangelho que vai ser como nos dias ali de Noé onde as pessoas casavam e davam-se em casamento vai ser um dia comum um dia normal onde as coisas vão estar acontecendo naturalmente as coisas corriqueiras da vida mas que num piscar de olhos essa situação vai mudar e também é uma palavra para você que é crente no Senhor Jesus porque aquele que pensa em estar de pé cuide para que não caia nós devemos nos santificar nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar e às vezes nós que somos crentes no Senhor nos deixamos levar pelas circunstâncias da vida e não é tempo de brincar não é tempo de brincar com as coisas de Deus é tempo de nós nos voltarmos verdadeiramente para o nosso Deus através de oração através da leitura bíblica através de jejum buscando uma vida de santidade uma vida de gratidão sermos gratos inclusive por termos sido selado por ele coisa que não merecíamos mas que por causa da graça dele ele fez isso por nós pense nisso e que o Senhor te abençoe te abençoe o Senhor o Senhor o Senhor a e o Senhor